QQ Karaokei Virtual Conexia Nacional Olá pessoal, sou JP de Cascabel, Ceará Fui convidado novamente pelo Karaokei da Mara Para participar do QQ Karaokei Virtual dessa QDP Conto com vocês E eu sei que você foi uma vareta Eu já me pagou Mas na verdade foi bem gostoso Quando eu me fiz amor Você teve um ataque Quando levantar Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente E me chama que eu vou No sol para a sala Na rede armada Perto do banheiro Embaixo do chover Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor No sol para a sala Na rede armada Perto do banheiro Embaixo do chover Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente se sente saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente E me chama que eu vou E no sol para a sala E no sol para a sala A rede armada Perto do banheiro Embaixo do chover Ou na sua cama A gente faz amor A gente se sente saudade Que caralho Que caralho Que caralho Que caralho Conexion Nacional